Tchau, 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 t Mas esses problemas acabaram, porque eu inventei esta maravilhosa invenção, ela, a tudo de bom, poderosa e espetacular, caixa de achados e perdidos! Tadá! Ai que bom! Ai que legal! Ai, ai ó, não tô falando, mais uma coisa perdida pra minha caixa, ó, vai lá pra dentro, vai! Se ela tá em algum lugar, se ela tá em algum lugar aqui, se de repente eu, se de repente Ludovico! Ai, Androtéia! Androtéia, você pode me ajudar? Claro! Por acaso você não viu por aí a minha peteca! Peteca? É, aquela assim com as peninhas e aquela bolinha, paft, ela tava por aqui! Talvez sim! Ah! Talvez não! É, ué, como assim talvez sim? Talvez não! Você tem que procurar aqui, nesta maravilhosa, espetacular, divina e tudo de bom caixa de achados e perdidos! Tadá! Caramba! Caramboletas! Olha, uma autêntica caixa de achados e perdidos! Ela é perfeita, ela é perfeita! Doutima, Doroteia! Realmente... Deixa eu ver se de repente tá aqui... Oi, amiga! Tudo bem? Não, não, não... Você não... Essa não é a minha peteca, talvez... A peteca, Doroteia! Deu certo! Nossa! Alta tecnologia, hein? É claro! Foi eu que inventei! Eu, Doroteia! Pa, 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 pa! Parabéns, Doroteia! Obrigado! Eu vou jogar minha peteca! Até já! Que ótimo! Isso! Oi, Doroteia! Oi, Minhoquinha! Tudo bem? Ah, tudo bem! Quer dizer, mais ou menos, sabe? Ah, é? É que eu perdi as minhas ourifunfas! Ai, não acredito! Pois é! Que prejuízo! Que prejuízo! Será que você não mais viu por aí? Ah! Talvez sim! Talvez não! É? Eu posso dar uma procurada na minha caixa maravilhosa! Ah, por favor! É! Aquela lá de achados e perdidos! Só um minuto! Tá bom! Será? Olha assim! Elas são duas! Redondinhas! Uma era verde com cifrão vermelho! É! E a outra, azul com cifrão amarelo! Achou? Achou? Por um acaso, seriam essas aqui! São elas! São elas! São elas! São elas sim! Também! Obrigada, Doroteia! Meu dinheirinho estava muito contado essa semana, sabe? É mesmo! Nossa! Perder dinheiro! Que prejuízo seria, não é? É muito obrigado! Mas eu acho que eu já vou indo, tá? Tá! Olha lá! O Domingo! Acho que perdi outra coisa! Perdiu! É mesmo! Ai, então pera! Tchau, minha quinta! Tchau! Tá! Talvez... Ludovico! Ai, caramba! Ludovico! Devia estar... Ludovico! Ai, Doroteia! O que foi? O que aconteceu? Eu perdi mais uma coisa! É! E eu não consigo encontrar! Ah, mas você já procurou aqui na Maravilhosa, Espetacular e Tudo de Bom Caixa de Achados e Perdidos! Na caixa de... 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 Já! Aquela hora eu já olhei! Não tá aí, Doroteia! Não, mas que estranho! É! E sabe? Eu tô procurando essa coisa porque sem ela não vai dar certo a minha hora do lanche! Hora do lanche? É, hora do lanche! É mesmo! Eu preciso disso, Doroteia, pra poder comer o meu sanduíche de pão com queijo! Ah! Entendi! Quer dizer então que você perdeu o queijo? Ah! É... Não! Ah, não? Não! Ah, então você perdeu o pão! É... Não! Ai! Então você perdeu a faca da cortar o pão! É... É... Não! Não foi a faca! Ai, Ludovico! Eu não tô entendendo! O que que você perdeu? Eu perdi... Eu perdi a fome! Ludovico! Ludovico! Eu não consigo tomar o lanche se eu não encontrar a minha fome! Perdi! Perdi! Ludovico, mas é... É... Obviamente você não vai encontrar a fome dentro da minha caixa de achados e perdidos! Ah, não! Puxa! Pessoal! 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 Eu vou ajudar o Ludovico a encontrar a fome dele de volta, mas a gente volta já! Até já! Ch.... Vai combinar! Legenda Adriana Zanotto